Bom dia, lindezos e lindezas! Tudo bem com vocês? Bom, olha só o que nos espera hoje, a nossa aula de número 3, e nós vamos falar de contação de histórias. Eu sei que vocês já viram várias histórias, leram livros, já mesmo na nossa apostila nós temos algumas coisas aí para poder debater e conversar sobre, mas cada vez mais nós temos que aperfeiçoar, até mesmo para podermos responder algumas questões em apostila, justificar algumas respostas quando necessário e fazer adaptação em textos. Só que até mesmo para contarmos histórias, nós temos algumas regrinhas a seguir e é o que nós vamos falar agora, ok? Bom, antes de mais nada, nós temos que observar. Observar o quê? As informações internas e externas de um texto facilita a compreensão do sentido da sua função. A fonte da obra, por exemplo, o meio em qual ela foi divulgada, enfim, tudo isso é uma fase importante para uma boa leitura. Aí nós temos a parte de analisar os aspectos essenciais, examinar os vínculos que estabelecem partes dessa leitura, que constrói todo um sentido. Depois vem a parte de compararmos textos com determinadas semelhanças, às vezes diferenças, mas algumas coisas relacionadas entre um ou outro. Veja, o ano passado nós tivemos um texto que nós trabalhamos ele por alguns longos dias, né? E vocês mesmo acabavam fazendo comentários a respeito. E todas as vezes que aparecia um texto diferente, vocês lembravam daquele texto anterior. Por que será que vocês lembravam? Porque sempre alguma coisa assemelhava e levava a ele. Um parâmetro, uma ideia ou uma atitude de um texto voltava àquele nosso texto antigo. E é isso daí, a comparação, ok? E aí isso vem como um tratamento dado de um tema, um tipo de composição de gênero do discurso e linguagem. Tem também o lado da memorização. Vamos lá. Memória relativa de conteúdo, tratado de um texto, por exemplo, ele facilita muito a sua leitura, né? E isso envolve o domínio de conceitos, datas, fatos históricos e etc. Tem pessoas que quando lê um livro, se atenta aos nomes dos personagens, por exemplo, né? Depois, quando vai contar a história, fala detalhadamente e fala o nome de cada um. Ou então, tem aquela pessoa que se atenta à época, às datas formais, para falar em... Na época de 1900 e alguma coisa, a pessoa se sente importante de lembrar uma data. Ou até mesmo elementos culturais. Ou lugares, assim, que passaram na obra e que chamaram a atenção. Eu, particularmente, geralmente me atento pelas datas, né? Agora, nomes é um pouquinho difícil, mas as datas eu consigo memorizar mais. Cada um tem um jeito. Bom, dedução. Para chegarmos a uma conclusão com base de informações implícita e explícita no texto. Mas isso é uma prática comum durante a leitura de gráficos, né? Por exemplo, em outras produções que envolvem alguns dados. E para realizá-la é necessário levantar hipóteses. Então, assim, eu leio uma determinada obra ou um conto ou uma poesia. E aí eu crio hipóteses do que poderia ter acontecido ou do que aconteceu. Isso tudo faz também com que eu acabe trocando ideia com o meu colega que leu a mesma coisa, que pode ter tido uma imagem diferente da minha, né? Concluiu algo diferente que eu concluí. E aí também isso está ligado o quê? A interpretação. Que é o resumo de todos esses mecanismos que nós vimos agora, que foram mencionados, né? Pois interpretar um texto significa determinar seu sentido, chegando às conclusões válidas. Pessoal, falando de texto, de interpretação, nós vamos voltar novamente às conjunções. Há meses atrás falamos das coordenativas. E agora nós temos as subordinativas. As conclusivas, que são integrantes causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Todas elas difuem uma diferença semântica. E é importante relembrar a distinção entre subordinativa e coordenativa. Veja, não corra, que o chão está molhado. A mãe disse que o filho está doente. Nos dois exemplos, emprega-se o quê? No entanto, esse termo tem natureza distinta de cada um deles. No primeiro, o quê? É uma conjunção coordenativa, que liga duas orações sintaticamente independentes, exprimindo o valor explicativo para o pedido de não correr. Logo, na segunda, liga a oração subordinada substantiva. O filho está doente. A oração principal, a mãe disse, sendo uma conjunção subordinativa integrante. Diferentemente do primeiro exemplo, há uma relação de dependência entre as duas orações. As conjunções subordinativas integrantes são, em geral, o quê e o se. Elas, no entanto, são empregadas em contextos diferentes. A situação de certeza usa-se que. Exemplo, nós sabemos que você enfrentou muitas dificuldades. Já quando exprime uma situação de incerteza, usamos o veja. Não sei se conseguirei ir ao evento amanhã. Voltando, pessoal. Já quando exprime uma situação de incerteza, usa-se o se. E aí vai, então, não sei se conseguirei ir ao evento amanhã. É importante não confundir a conjunção subordinada integrante, se, com a conjunção subordinativa condicional, se. Entendeu? Uma integrante, a outra exprime o quê? Uma condição. Veja o exemplo. Irei ao evento amanhã, se você for comigo. Nesse período, o se exprime uma condição que para que o sujeito vá ao evento, introduzindo uma oração com função de advérbio, ligada à oração principal. Meus amores, de tudo isso que nós falamos, deixo aí uns exercícios para vocês. Página 49, exercício 9 e 10. Página 50, 11 e 13. E páginas 53 e 55 toda. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.